Liberando Boca pra sorrir O melhor remédio pro tédio é se divertir Livre-se do passado que viveu Pra ficar também de bem com a vida como eu Tome-se tudo que te sufocar Tudo aquilo que te impede de poder voar Libera, libera, libera Então libera Sei de um lugar divertido Onde tudo é bonito e feito só pra você Lá a magia comanda E toda criança brinca de aprender Vem cantar, vem dançar Toda turma te espera O sinal vai tocar Vem pra cá responder a chamada Galera que já vai começar XS, P, D, U, A Vem, vem, vem brincar É só pra vantinhos Vem dançar É só pra vantinhos Vem cantar Já vai começar XS, P, D, U, A Vem, vem, vem brincar É só pra vantinhos Vem dançar É só pra vantinhos Vem cantar Já vai começar XS, P, D, U, A Vamos brincar Tirar o pé do chão É! Vamos brincar Tirar o pé do chão Já começou a nossa brincadeira É Fique, 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 Alto É Fique, Fique, Alto Se tocar o pé do chão Cuidado É Fique, Fique, Alto É Fique, Alto Você tem que escolher um lugar Bem longe e no alto pra ninguém te pegar Depois de um tempo tem que trocar Correr pra outro canto tem que se ligar Se for vier, vou te pegar Corre, corre, muda de lugar Tem que fugir, tem que pegar Vamos brincar Já começou a nossa brincadeira É Fique, Fique, Alto É Fique, Fique, Alto Se tocar o pé do chão Cuidado É Fique, Fique, Alto É Fique, Alto Alô galerinha! Tá passando o trezinho do Jotinha! Piuí, piuí Tic-tac, tic-tac O trezinho vai passando Fazendo sua viagem Quem quiser subir que suba Quem quiser embarcar em barco Piuí, piuí Tic-tac, tic-tac O trezinho vai passando Fazendo sua viagem Quem quiser subir que suba Quem quiser embarcar em barco O trezinho vai passando No meio da folia Puxando o povão É só alegria Galera, vamos nessa Quem fica de fora Quem quer pegar carona No trezinho que vem agora Piuí, piuí Tic-tac, tic-tac Piuí, piuí Tic-tac, tic-tac Respeitável público O circo tá chegando Eu sou a MC Jess Faço mágica dançando Eu vou fazer você dançar Eu vou fazer você mexer Vou te hipnotizar E você vai me obedecer Eu sou gostosa Sou bonita E vou mostrar como se faz Ainda mais se for gostoso Aí eu quero mais Coelho na cartola É coisa do passado A moda agora é Magicado Rebolado Atenção mulherada O show vai começar Eu balanço a varinha E vocês vão me acompanhar